Olá, eu sou o professor Leonardo Abritzer, sou professor titular do Departamento de Ciência e Política da UFMG, participo da comissão científica do CONLAB e nessa condição gostaria de me apresentar e convidá-los para submeterem trabalhos até o dia 15 de julho para o CONLAB, que irá se realizar exclusivamente na modalidade à distância, nos dias 15, 16, 17 de setembro, na Universidade de Coimbra. O meu trabalho, a minha especialidade é na área de teoria democrática, tendo especialidade também nas formas de participação, de participação institucionalizada, e nesses últimos anos tenho me concentrado em trabalhar a questão da crise da democracia, especialmente a crise da democracia no mundo em desenvolvimento, no Brasil, na América Latina, nos países da África, especialmente da África de Língua Portuguesa, entre outros. Evidentemente que as ciências sociais têm um papel em entender um conjunto de fenômenos ligados à questão da democracia e da crise da democracia, entre eles nós temos estudado aqui, em particular, o problema das fake news, das notícias falsas, das formas como os indivíduos desconfiam do sistema político, mas informam opiniões nas redes sociais, né, temos dados recentes sobre o Brasil, no qual as pessoas formam opiniões basicamente a partir do Facebook, do WhatsApp, do Instagram e dos vídeos do YouTube, temos trabalhado as questões em relação à democracia e, evidentemente, que as questões todas estão ligadas ao problema da colonialidade ou da condição colonial de determinados países, o Brasil importou até mesmo as fake news, né, a partir de trabalhos, né, ou da atuação de pessoas como Steve Bannon, entre outros, muito ligados aos bolsonaros, portanto, nem mesmo na falsificação da notícia, fomos capazes de trilhar um caminho próprio. O país, nesse momento, encontra-se devastado pelo conjunto de mortes que, infelizmente, nós tivemos durante a pandemia do coronavírus, tivemos e ainda teremos, porque, infelizmente, ainda não conseguimos controlar a pandemia, e nós sabemos que todas essas questões são importantes para um entendimento dos problemas enfrentados pela democracia brasileira. A pandemia, ela é o auge de um processo que começou com a derrubada de um governo legitimamente eleito em 2014, o governo da presidente Dilma Rousseff, que continuou com a prisão ilegal do ex-presidente Lula em 2018, para que ele não pudesse concorrer às eleições de 2018, e, finalmente, foi os calamores de intervenção militar. Jair Bolsonaro é o resultado de todas esses movimentos, são esses movimentos que o geraram, né? E, né, infelizmente, o Brasil entrou na pandemia sob a direção de uma pessoa que não tem condição de governar o país, ou que governa sob o signo da morte, né? Ele é um destruidor de instituições e também destruidor de vidas. Essas são as questões que nós pretendemos discutir, né? Junto com vocês, não apenas centrando no Brasil, claro que os outros países que instituem a comunidade dos países e das ciências sociais de língua portuguesa são centrais, e todos eles vão ter sua contribuição, entendermos os desafios da democracia nesse momento. Obrigado.